Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, hoje a gente tem um tema bem sério para poder falar com vocês. Na real, é um problema que assola muitas pessoas e muitas pessoas ou não querem aceitar ou não tem coragem de falar abertamente sobre isso. E, sabe, o exemplo que a gente tem hoje, que foi dado para a gente hoje, eu acho que ele é um exemplo muito bom e muito forte de que a gente precisa ter coragem para superar essas coisas e tem que ter coragem para voltar para fora, sabe? Especialmente quando se trata de alguém que trabalha com o YouTube, uma plataforma tão pública como isso. E se você está ligado no mundo dos games, principalmente em Free Fire, provavelmente você viu que ontem mesmo a gente teve um vídeo do Piozinho. Ele que é o segundo maior YouTuber de Free Fire do Brasil, um dos que mais cresce também. Ele fez um vídeo desabafo falando que ele iria se aposentar do Free Fire e ele culpou basicamente a depressão que ele tem. Ele falou que ele vai abandonar por causa que ele precisa se tratar e precisa dar um tempo para a sua cabeça. E, sabe, a gente não está aqui para comentar sobre a vida dele, sobre os problemas dele, mas eu acho que é importante esse tópico ser levantado na comunidade gamer e eu acho que é muito importante a gente debater sobre isso porque a gente precisa falar sobre essas coisas. Eu acho que ninguém quer falar sobre essas coisas, mas a gente precisa falar porque senão o problema continua ali, entende? A gente precisa ter coragem, levantar a cabeça e simplesmente botar para fora o que a gente pensa. Portanto, galera, quem fala que vocês é o Lion da Central e hoje é o White e a gente vai bater esse papo com vocês sobre esse problema que muitos não querem admitir, mas que realmente existe, beleza? Antes de a gente seguir com o vídeo, a gente só queria agradecer as pessoas que estão ajudando na campanha de doação para um Playstation 4 para a Central, você pode participar clicando no link na descrição. A gente já passou de 40% e a gente está chegando na reta final, então muito obrigado a vocês que estão nos ajudando, beleza? Só clicar no link na descrição para poder ajudar. Enfim, White, eu acho que é um grande exemplo que a gente teve com o Piozinho e, mano, a real é que ninguém quer falar sobre isso, mas se a gente não falar e não der um exemplo que nem ele está dando, as coisas nunca vão melhorar, né, cara? Sim, e a gente percebe que é um problema que pode afetar qualquer pessoa, né? O cara aí é um dos maiores canais de Free Fire do Brasil e o cara tem problema, né? Então, por exemplo, o dinheiro não vai tirar ele da depressão, por exemplo. A fama não vai tirar. Exatamente, a fama não vai tirar ele da depressão. E outra, aqui na Central, você que está assistindo a gente, pode ter pessoas com esse tipo de problema também e que usa o YouTube, usa as pessoas falando, usa os vídeos para tentar esquecer dos problemas, tentar se animar um pouco, né? Então tem tudo a ver, cara. Eu acho que esse tema é muito importante tanto para você que é inscrito aqui da Central, porque eu me vejo também lá aqui no YouTube como uma pessoa que faz o bem diariamente para várias pessoas, cara. Porque eu vejo muita gente comentando nos vídeos. Nossa, eu adoro vocês, eu adoro o vídeo de vocês, eu assisto todo dia, sabe? E com certeza essa pessoa faz isso, muitas com certeza fazem isso para poder dar uma risada, sabe? Para poder ter um entretenimento ali. Então o YouTube mesmo virou uma plataforma para pessoas que buscam ajuda e querem um pouco de carinho de pessoas que fazem o vídeo, só que não conhecem ela, sabe? E ela se sente bem fazendo isso. Tenta ocupar a cabeça com coisas que ela gosta de ouvir, gosta de fazer, sabe? E os jogos são importantes nessa discussão também que a gente vai debater com vocês. Então galera, como a gente falou, ontem mesmo ele postou esse vídeo. No vídeo ele chega até a chorar, é bem triste ver isso, mas ele chega até a chorar falando sobre esses problemas. Falando sobre o fato dele sempre ter tido depressão. Ele cita o fato de que ele nunca se sente muito amado na família dele. Então ele sempre buscou conforto com namoros, né? E recentemente ele passou por um término de namoro, que isso alavancou N problemas e tal. Ele falou que ele tem muito amor por fazer vídeos no YouTube e trazer felicidade para a galera, só que ele não se sente mais feliz. Portanto ele vai estar indo para uma clínica, ele vai tentar tratar esse problema de depressão dele, vai ficar alguns meses off do YouTube e talvez ele volte quando ele sair desse problema. Talvez, não é nem confirmado porque ele não sabe o dia de amanhã. E cara, eu acho impressionante a coragem dele porque eu não vou mentir e falar que eu acompanho ele. Eu não acompanho ele, eu não sou jogador de Free Fire, eu não sou ligado direto em Free Fire. De vez em quando eu cheguei a ver um vídeo dele, mas eu não acompanho o Piozinho. Até porque a gente não fala do jogo aqui também, né? A gente não é focado em Free Fire, exatamente. Mas ver um cara tão grande como ele, que tem 6 milhões de inscritos, e é uma das pessoas que mais cresce na plataforma de gaming, falar abertamente sobre isso, cara, requer muita coragem, saca? Porque ninguém quer admitir que tem problema na família, ninguém quer admitir que tem problema financeiro, ninguém quer admitir que tem um problema, sabe, amoroso, ninguém quer admitir os problemas, ninguém quer passar a imagem de que está mal. O ser humano é assim. E o cara admitir para 6 milhões isso, velho, e ser honesto, eu respeito muito isso. O cara é uma pessoa muito humilde, eu não posso negar isso. E eu acho que todos os exemplos que ele deu são importantes para a gente aprender com isso. Porque ele citou muito a questão de relacionamento e problemas de família, mas ele também citou que o YouTube e o videogames foram muito importantes para ele, para ele poder seguir em frente e, sabe, aturar esses problemas. Então, é engraçado como a gente vê videogames sendo tratado como coisa violenta. Influenciando crimes. Influencia crimes, mas a realidade é que são os videogames que salvam muitas vidas, cara. Muitas pessoas têm depressão, têm problemas e encontram em videogames uma forma de extravasar, cara. De, sabe, se sentir querido, sabe. Simplesmente por você estar jogando com seus amigos todo dia e se divertindo. E é uma válvula de escape, sabe. Games são uma válvula de escape. Ou de uma forma mais simples entrar num mundo que ela não vive hoje, sabe. Um mundo diferente que ela pode ser outra pessoa. que ela não gostaria, que ela não gosta de ser ela mesma. Então, para, sei lá, não se suicidar, ela prefere participar de um outro mundo, tá ligado? É, mano, tipo... Você falou tudo, tipo, os videogames são um outro mundo, cara. A gente pode ser quem a gente quiser. A gente entra em Skyrim, cria o nosso personagem, vai ser um mago. Aí você vai para o PUBG e você, tipo, é um cara que está tentando só sobreviver. Você vai para o BF ser um soldado. Você pode fazer o que você quiser. Videogames te permitem que você não experiencie uma vida. Você experiencie várias vidas, com várias experiências, saca? E um criador de conteúdo no YouTube, como você mesmo falou, os vídeos no YouTube muitas vezes são coisas que levantam as pessoas, sabe. Você está diariamente acompanhando um criador de conteúdo e rindo com ele e se divertindo. Pode ser a diferença entre você não ver mais sentido na vida e você, tipo, vê que dá para seguir em frente e tentar lutar contra isso, saca? Então, eu acho que é muito importante a gente usar os exemplos do Piozinho para a gente perceber, cara, que eu acho que a gente não devia ter vergonha dessas coisas, saca? Tipo, eu mesmo. Eu já tive problemas, assim, também com fases tristes da minha vida. Eu não sei se eu poderia chamar de depressão, porque depressão, eu acho que é uma palavra muito forte. Eu acho que depressão se banalizou nos últimos anos. Qualquer pessoa está triste, ela fala, eu estou com depressão. Não é assim que funciona. Depressão é uma doença, sabe, é um estado de espírito, é um estado mental que você fica por anos com esse problema. Você considera, sabe, coisas horríveis, tipo suicídio, como uma opção natural, saca? Então, eu já tive problemas com isso também. Atualmente eu estou de boas. Mas a realidade é que eu tive todos esses problemas por muito tempo e eu nunca falei abertamente com as pessoas que eu gosto. Principalmente para não preocupar elas, saca? E ver ele falando, assim, abertamente para todos os inscritos dele é importante, cara. Porque passa a mensagem que se a gente tem alguma coisa entalada na garganta, a gente tinha que falar. Porque a real é que tem muito mais gente que gosta da gente do que pessoas que odeiam a gente, saca? Você pode ter certeza disso, você tem muito mais amigos e parentes que gostam de você do que pessoas que querem o seu mal, entende? Então você se abrir com um amigo, se abrir com um parente, se abrir com alguém na internet que você conhece, eu acho que é extremamente importante e os jogos são uma ferramenta para ligar as pessoas. Pelo menos penso eu. Sim, e eu acho que é difícil falar essas coisas mesmo, Leio. Porque todo mundo já teve uma fase da vida difícil e tal. No momento, por exemplo, a gente aqui na Central está vivendo um momento bem difícil, né Leio? A gente não recebe dinheiro há mais de nove meses e a gente está fazendo, por exemplo, uma campanha para um Play 4 e vejo muita gente hateando a gente porque a gente está pedindo dinheiro, sendo que a gente não tem condições, tá ligado? A gente não está recebendo. Então tudo isso afeta a nossa vida, o YouTube não é fácil. E eu também tenho esse tipo de problema hoje acontecendo comigo, né Leio? Você sabe que eu sou um cara super ansioso e saber dessas coisas me deixa mais ansioso ainda, problemas, sabe? Final do mês tem que pagar conta e a gente trabalhando com o YouTube é complicado. E, cara, quem vive comigo sabe que hoje em dia, uns meses atrás, eu não conseguia sair de casa, por exemplo. Com pânico, tá ligado? De, sei lá, mano, ansiedade pura, tá ligado? Generalizada. E eu estou melhorando bastante, sabe? Terminando minha faculdade, estou trabalhando aqui. Mas assim, todo mundo deveria falar abertamente. Tipo, quando eu tive meus problemas, a primeira coisa que eu fiz foi falar com minha namorada, tá ligado? Falar com meus pais. E eles falaram, não, vamos te ajudar. O que você precisar, eu vou fazer, sabe? E eu venho melhorando. Então assim, se você tem... Acho que a mensagem aqui é, se você tem algum problema psicológico, não pense que quando você contar pra alguém, ela vai rir da sua cara ou vai dizer, ah, isso aí não é nada. Fala pra pessoa que gosta mesmo de você, fala pra sua mãe, fala pro seu pai que eles vão acreditar em você e mostra pra eles que você precisa de ajuda, sabe? Porque esse tipo de doença, você precisa de ajuda. Não adianta você ficar empurrando com a barriga, dizendo, ah, eu vou resolver, ah, isso vai passar, porque não vai, velho. Você precisa de ajuda. Você precisa de pessoas que gostem de você, que te amem e que te ajudem nesse momento difícil, sabe? Acho que essa é a mensagem aqui do vídeo, sabe? É, dá pra ver, a gente já viu várias vezes, em vários comentários aqui do canal, pessoas que falam sobre experiências assim e que agradecem a gente por simplesmente vir aqui e falar merda no YouTube, saca? A gente vindo aqui falando merda e dando rage e eu ficando puto em vídeo e a gente zoando, às vezes faz uma pessoa rir e várias pessoas já falaram que, tipo, só de consumir o nosso conteúdo, a pessoa já se sente melhor, saca? Pra você ver como é simples, cara, sabe? É tipo, um sorriso já basta, saca? Então, é necessário apenas que você tenha uma atitude, que você tenha coragem pra ir falar abertamente, saca? Se você tem algum problema, tenta criar o máximo de coragem e falar com alguém que você gosta. Tenta expor isso, saca? Tenta procurar uma solução. O fato dele estar procurando ajuda e estar tentando se tratar, eu acho maravilhoso. Como eu falei, eu não conheço ele, mas o fato dele estar tendo esse problema e estar tentando se tratar é maravilhoso. e eu realmente espero que mais pessoas sigam o exemplo dele, que utilizem o fato dele estar fazendo isso, não como uma coisa negativa, que ele está saindo do YouTube por hora e tal, mas como uma coisa positiva. É uma pessoa que está tendo um problema e que está buscando uma solução. E todos nós temos problemas e todos nós deveríamos estar indo atrás dessas soluções. Sim. Eu espero que a mensagem tenha sido passada. Acho que a gente já falou tudo. E os inscritos do canal que tiverem algum problema, se você, sei lá, se quiser se abrir com a gente, manda mensagem aqui no vídeo, que a gente vai sempre ler, a gente lê todos os comentários, né? E claro, a gente vai continuar fazendo vídeos diários para vocês. Quem sabe divertir vocês um pouco. Então, eu não acho que esse vídeo vai chegar no piozinho, mas se algum momento chegar, eu realmente espero o melhor para você. Espero que dê tudo certo, de coração mesmo, porque eu sei como é foda. E se esse vídeo, de alguma maneira, foi útil para você, eu espero que você também tenha muita sorte em enfrentar os seus demônios e você tenha coragem para poder tomar as atitudes necessárias. E se você não tem, tente criar. Tente criar, porque eu sei que se você tomar apenas uma atitude, você já consegue melhorar um pouco o problema. A gente tem que ir aos poucos, pequenos passos, mas... Tudo tem solução, entendeu? Você não precisa tomar uma atitude... sem volta, saca? Acho que dá para tudo ser consertado. Enfim, galera, foi um papo bem mais sério, foi um papo bem mais sede, mas eu acho que é um papo extremamente necessário e o exemplo dele é muito importante para ser dado. Portanto, a gente queria realmente trazer esse assunto para vocês da maneira mais respeitosa possível. Então, conta para a gente a sua experiência com isso, deixa a sua opinião nos comentários, bora debater, bora tentar se ajudar, bora compartilhar essas experiências e vamos tentar se ajudar junto, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e ficar de olho nos próximos vídeos da Central, a gente está upando todo dia, dois vídeos por dia, então muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando e muito obrigado pela ajuda na campanha da doação do Playstation, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu! Tchau! 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 Tchau!